E ae tio patinha dos fluxo, tá pique bomba atômica, lançou e explodiu Por essa, meu futuro espera Da camisa 10 aí pro DJ Luke porque ele merece Esse tem meu respeito As menina lá da city tão tudo sentando bem As menina lá da city tão sentando bem também As menina lá da city tão tudo sentando bem As menina lá da zack tão sentando bem também Ela senta, quica, delícia, daora vai Senta gostosinho na pica dos maloca Ela senta, quica, delícia, daora vai Senta gostosinho na pica dos maloca Pode chamar tuas amigas, começou o desafio Pode chamar tuas amigas, começou o desafio Senta no pio Senta no pio Senta no pio Porque o sangrinho explodiu Senta no pio Senta no pio Porque o sangrinho explodiu Eu sou o sangrinho talibã Por essa, meu futuro espera Da camisa 10 aí pro DJ Luke porque ele merece Esse tem meu respeito As menina lá da city tão tudo sentando bem As menina lá da zack tão sentando bem também As menina lá da zack tão sentando bem também As menina lá da zack tão sentando bem também Ela senta, quica, delícia, daora vai Senta gostosinho na pica dos maloca Ela senta, quica, delícia, daora vai Senta gostosinho na pica dos maloca Pode chamar tuas amigas, começou o desafio Pode chamar tuas amigas, começou o desafio Senta no pio Senta no pio Senta no pio Porque o sangrinho explodiu Senta no pio Senta no pio